Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Chefe, estamos aqui galera de volta com o nosso querido Dini Storm galera E como vocês podem ver aí na descrição, saiu aí um código novo aí, tá galera? E vou estar apresentando ele aqui agora para vocês É dessa pele degradê aqui, certo? Vamos olhar o jeito dessa pele Esse código vai vir com essa pelezinha aqui Uma pelezinha level 45, né? De qualidade 8, ela dá vitalidade Eu não sei se talvez isso aqui vai ser randômico Tá galera, como é que vai ser e tal? Não sei ainda Como é que vai ser, tá? Galera, já está spawnando aqui Certo? Para quem não sabe ainda Tá galera, vou mostrar aqui para vocês Você vem aqui, ó Código de promoção Para quem não sabe ativar Vem aqui e copia o código Vou deixar ele na descrição Tá galera, não perca Eu já peguei, ó Esse código já foi Eu já utilizei Não tem como pegar duas vezes Tá galera Então é isso aí galera Toda vez que saiu algum código novo aí Eu trago aí Para vocês, beleza? Então não esqueça de deixar aqui o super like Aquilo comentáriozinho maroto Muito obrigado a todos vocês Falou E até o próximo Peço adeus E sempre todos os dias Que clareio E meu horizonte Traga o pensão Na minha vida Pois o meu futuro Pertecia a ele Cê tá ligado Esperança e fé Caminha junto lado a lado Tuas armas necessárias Pra você vencer a guerra Sou apenas um filho de Deus E quero o melhor dessa terra Dessa terra O melhor dessa terra É